Domingo depois do 2, do 11, domingo 3, o que tem mesmo? Depois de amanhã, é dia de quê? Dona Isaura aproveitou a quinta-feira para ir ao Cemitério da Saudade, o maior de Marília. Quis evitar a lotação costumeira no feriado de finados, quando 40 mil pessoas devem passar pelo local. Hoje eu vim visitar o túmulo da minha mãe, dar uma limpada, para deixar organizado. Todo ano a senhora faz isso? Todo ano. Isso é rotina da família. Então sempre a gente vem organizar para deixar bem em ordem. No comércio, a movimentação já é grande. A Silvia vende flores e velas há 16 anos. As coisas subiram e os produtores também plantaram muita pouca flor e eles aumentaram um pouquinho no valor. Mas a gente tem bastante variedade de preços. A gente procurou bastante opção, desde a flor natural à flor artificial. A produção nesta fábrica de velas também está aquecida. Aqui é a parte onde a fabricação é mais intensa. Essas velas mais finas aqui, elas demoram em torno de 15 minutos para ficar prontas. São 605 velas de uma vez. Essas aqui mais grossas demoram em torno de 25 minutos, um pouco mais. E são 290 velas de uma só vez. Para dar conta da demanda, o pessoal aqui trabalha demais. Chega aqui por volta das 4 horas da manhã e não tem hora para sair. Chega 4 horas e não tem hora de sair. Vai ficar até mais tarde para dar demanda aí das entregas. Foi até preciso contratar mais funcionários. A Letícia começou faz 3 meses. Minha mãe conhecia a gerente, a Rose. Aí ela me indicou e eles me contrataram. E como é que está o trabalho? Está bem, estou gostando. No começo? Foi difícil. Até pegar o jeito. O setembro e outubro é muito corrido para nós aqui. Tem que pegar bem de manhã e vai até a noite para dar conta da demanda. Porque é puxado os dois meses. Depois clareia um pouco, mas tem que fazer isso aí. O finado, vende muito para o finado, então é corrido. E depois chegando o Natal, a turma já não é tanto assim. É mais presente, essas coisas. E a vela cai um pouco. Então agora esses dois meses que é o principal para nós.